Falar ao celular enquanto dirige é uma das infrações que mais tiveram reajuste. A mudança sancionada pelo governo federal em maio determina aumento para todas as infrações do Código de Trânsito Brasileiro. A multa por infrações leves passam de R$ 53,20 para R$ 88,38. Já as médias partem dos atuais R$ 85,13 para R$ 130,16. O custo das condutas consideradas graves muda de R$ 127,69 para R$ 195,13. E o das gravíssimas de R$ 191,54 para R$ 293,47. As pontuações não mudam. Na capital mineira, o primeiro lugar do ranking nos seis primeiros meses do ano ficou com excesso de velocidade, até 20% acima do limite. A maior diferença no valor das infrações será em relação ao uso do celular ao volante. O valor da multa, neste caso, vai mais do que triplicar, saltando dos atuais R$ 85,13 para R$ 293,47. De todas as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, cinco são punidas atualmente com a quantia de R$ 1.915,40. É o teto estipulado pela legislação, considerando a multa base para uma infração gravíssima, multiplicada por 10, devido ao nível de risco da infração. A partir da data de 1º de novembro, essas condutas, dirigir sobre efeito de álcool, disputar pega ou racha, promover competições nas vias sem autorização, usar o veículo para demonstrar manobras ou arrancadas bruscas e forçar passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos, passarão a custar aos infratores R$ 2.934,70.